É uma crença muito popular de que os indígenas não resistiram à colonização portuguesa. No entanto, esta não é a verdade. Um dos capítulos que confirmam isso é a Confederação dos Tamoios. Trata-se de uma revolta indígena ocorrida entre 1554 e 1567. Os indígenas lutavam pela autodeterminação territorial e contra a catequização forçada por parte dos portugueses. Era um período em que os portugueses buscavam expandir o domínio sobre as terras e escravizavam os povos indígenas para este fim. Uma das tribos que mais sofriam com isso eram os Tamoios, que habitavam a região costeira do Rio de Janeiro e de São Paulo. A tribo perdia terras, recursos e era forçada a trabalhar para os portugueses. Os indígenas eram também forçados a se converterem ao catolicismo. Diante disso, os Tamoios se uniram a outros grupos indígenas da região, como os Tupinambás, e lutaram contra a dominação portuguesa. A revolta teve Cuiambebe como um dos principais líderes e começou em 1554. Mas foi em 1560 que a Confederação dos Tamoios lançou uma série de ataques contra os colonos e as vilas controladas pelos portugueses no litoral. Durante este movimento, a Confederação dos Tamoios contou também com o apoio dos franceses. Eles estavam presentes na região costeira do Brasil com objetivos comerciais e buscavam desafiar o domínio português. Os objetivos da Confederação eram acabar com a exploração, preservar sua cultura e religião, além de recuperar seus territórios. Os indígenas resistiram por mais de uma década, mas caíram diante da força militar portuguesa. O fim da Confederação dos Tamoios tem ligação direta justamente com a fundação da cidade do Rio de Janeiro, em 1º de março de 1565, por Estácio de Sá. Estácio tinha o objetivo de expulsar os indígenas do local e solicitou reforços. Esse apoio militar chegou em 1566 e teve força para sufocar a revolta. Um capítulo decisivo para essa história foi a Batalha de Urusumirim, em 20 de janeiro de 1567. Descolhido por ser a data comemorativa de São Sebastião, a quem os portugueses acreditavam contar com a proteção e que é o padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. A Confederação dos Tamoios se dividia em três grupamentos, uma aldeia no Morro da Glória, outra na atual ilha do governador e uma terceira no que hoje é São Gonçalo. Eram liderados neste momento por Urusumirim. Um fato marcante desta batalha é que uma das flechas atiradas pelos tamoios acertou o rosto do então governador do Rio de Janeiro, Estácio de Sá. No entanto, o resultado foi um massacre, com a maior parte dos tamoios sendo morta e as aldeias incendiadas. Devido ao ferimento na batalha, Estácio de Sá faleceu um mês depois. No seu lugar, assumiu o tio Mendes Sá, que determinou a perseguição a todos os tamoios da região que haviam sobrevivido à batalha. Não se sabe ao certo o número total de mortos desta revolta. No entanto, alguns dos sobreviventes, anos mais tarde, se juntaram a outros grupos indígenas para resistir à colonização portuguesa na cidade de Cabo Frio, anos mais tarde. Gostou deste vídeo? Então se inscreve no canal e confira agora outros episódios do Outro Lado da História.